O que é a primeira partida da fase de grupos da Libertadores? O clima é de nervosismo, mas é aqui que se começa a construir uma campanha que pode levar a equipe ao mata-mata. Que seja um bom jogo. E essa é a escalação do time anfitrião. Pelo jeito, a prioridade é dominar o meio de campo. O time vai no 4-5-1 convencional. Bem conservador. Com essa linha de 5 no meio, corre o risco do atacante ficar totalmente isolado lá na frente. Caião, vai ser um time que corre para marcar a saída de bola. Corre demais. Vai precisar de disposição e de trabalho em equipe, senão vai todo mundo cansar, né? Perfeito. Jogar desse jeito exige muito espírito de equipe. Se uma dessas linhas de marcação der bobeira, todo o esquema vai por água abaixo. Caio Ribeiro, quero saber se João, seu filho, está jogando FIFA neste momento, está treinando. Melhor do que o pai, Tiagão. Está bem, é? Não, você chega em casa, joga a bola na sala, vai para o quarto, três horas de futebol. Bola rolando para 90 minutos de futebol. Tem uma avenida para explorar ali na lateral. Direto para o gol. E ela desviou no meio do caminho e não entrou. Que susto para o goleiro. Até porque ele estava mal posicionado. Não ia chegar nessa. Tem companheiro perto, preferiu bater curto. Dá para cruzar. Devolveu a bola. Pode para tudo. Impedimento marcado. Cárdenas. Pico. Sanchez. Olha só, rodar a bola assim não vai adiantar nada, hein? Cruzou para o tumulto. E a defesa já conseguiu tirar o cruzamento. E ele manda o perigo embora. Moreno. Lá vai ele. Daí dá para cruzar, hein? Dita. Sanchez. Cárdenas. Vines Trousa. Olha a tabelinha. Está bonito. E a bola muda de dono. Tem opção para a jogada. Bola cruzada na área. O cruzamento não deu em nada. Dali pede o cruzamento, hein? Bico. Sanchez. A jogada vai saindo. A jogada vai saindo. A jogada vai saindo. Eles vão tocando a bola. Dá para cruzar. Cortado ali o passe no meio do caminho. Cardenas. Tenta arrumar espaço no lateral. Cardenas. O time vai trocando passes, aguardando o espaço aparecer. Saiu um, dois. Deve sair o Chuveirinho. Moreno. É a chance de desempatar o jogo com esse escanteio. O time não está conseguindo criar. E conseguiu uma chance de bola parada com o escanteio. A torcida está animada, Thiago. Escanteio para a área. E o goleiro afasta o perigo. Tira o escanteio de soco. Saiu a bola e vai ser lateral. Del Gutierrez. Bloqueio da marcação. Os dois times estão errando demais do meio para frente. Essa foi outra finalização ruim. Se nada mudar, vai ser difícil sair o 0 a 0 do placar. Está um monstro passando a bola hoje. Não erra. Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho. O passe não chegou. Bola por cima. Tentando achar o companheiro. Dali é só cruzar para a área. Olha o corte ali na ponta. Foi para dentro. Cruzou para a confusão no meio da área. Todo mundo respira aliviado. Ele afastou o perigo. Ines trouxa. Ele está demais nos passes hoje. Está acertando tudo. Pico. Pegou a bola de volta. Ines trouxa. O time vai jogando como um reloginho. Boa troca. Bola enfiada que pode levar perigo. O cruzamento explode na zaga. Fala aí, Caioba. Jogo ruim dele hoje, hein? Está apagado demais, Thiago. O jogador como ele precisa se fazer mais presente em campo. Olha só as estatísticas. Vai ter que aparecer mais se quiser que o time saia desse empate. Pico. Cárdenas. O árbitro encerra a etapa inicial. Placar até agora 0 a 0. Caio Ribeiro, um primeiro tempo que praticamente não aconteceu. Jogo horrível até aqui, Thiago. Só pode ficar melhor no segundo tempo. Alguém precisa sair da mesmice. Tudo pronto. Começa a segunda etapa. Ah, perderam a bola. A bola foi bem cruzada, mas a defesa está ali para isso mesmo. O time tenta jogar dali na lateral. Ines Trousa. Dali pede o cruzamento, hein? A bola vai indo de pé em pé. Pico. Moreno. Não enrola. Cruza logo. Boqueado o cruzamento. A defesa apareceu bem. Del Gutierrez. Del Gutierrez. Boa chance para cruzar. Cruzamento bloqueado pela zaga. O técnico do time da casa vai mexer no time. O técnico do time da casa vai mexer no time. Sanchez. Sanchez. Partiu para cima. Vamos com ele. O time não se afoba. Roda a bola. Daí dá para cruzar, hein? Recebeu e já passou de volta. Chegou a pressão em cima dele. E a marcação acaba cedendo o lateral. O jogo está parado para a substituição. O adversário vai bem no corte e interrompe a jogada. E o outro time pega a bola. Ele vai para dentro. Daí é só cruzar. Os dois chegam firme na bola. E ele não deixou a bola passar. O cruzamento tinha endereço certo. Tentou cruzar. Parou na defesa. O passe não chegou ao destino. Bom corte. O relógio marca meia hora. Faltam 15 minutos. Sanchez. Sanchez. Moreno. Lá vai ele. Cruzou para o tumulto. O time está fazendo de tudo para desempatar a partida. Mas não foi desta vez. Aí, depois do cruzamento era para guardar a bola na caixinha. Acabou saindo por cima. A chance era ótima, Thiagão. Mas faltou pegar bem na bola. Ela subiu demais. Cárdenas. Cárdenas. Acompanhou bem a jogada e fez o corte. Dá para cruzar. Ah, o adversário estava ligado ali para interceptar o passe. Abriu o jogo na lateral. Cruzou no colo do adversário. Cruzou no colo do adversário. A defesa domina sem problema. Dá tempo de uma última chance. É só um pico. Gol, 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 gol. Saiu o primeiro gol do jogo. No finalzinho. Estava maduro faz tempo. O time estava dominando e o gol não saía. Isso aumenta a ansiedade, Thiago. Todo mundo vai jogar mais tranquilo no pouco tempo que falta depois desse gol. Deve ser o gol da vitória, Caio. Que zebra. O resultado é justo. O time sabe das suas limitações. Aí jogou no erro do adversário. Gol, 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 gol. E que momento para passar a frente no placar, Caio. Que gol importante. Agora é hora de redobrar a tensão na defesa e se segurar lá atrás. Seria bobeira demais deixar a vitória escapar. Fim de papo com a torcida feliz. O time se impôs em casa e somou três pontos. Vitória é vitória. Mesmo com o placar apertado. Somar pontos é o que mais importa na fase de grupos. E claro que o treinador viu detalhes para melhorar o time também. Vai trabalhar isso com o elenco. Jogou bem hoje, né, Caio? O que você achou? O nome do jogo. Marcou um golaço no fim e o gol da vitória ainda. O que você achou? 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 O que você achou?